Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o óleo essencial de camomila romana, que é um óleo muito especial e que, na verdade, eu já conhecia, já trabalhava com ele, mas agora, fazendo uma vivência com os óleos essenciais numa jornada terapêutica, eu percebi um outro lado que eu não conhecia, que eu não tinha experimentado desse óleo essencial. É um pouco disso que eu vou trazer hoje aqui nesse conteúdo, nesse depoimento também. E, enfim, pra quem se interessar pelos óleos essenciais de uma forma um pouco mais profunda e quiser conhecer, ter a sua própria experiência, fica só uma dica do que mais esse óleo essencial pode trabalhar na gente. Bom, eu já sabia que a camomila romana tem propriedades super analgésicas, é um óleo essencial que traz tranquilidade, calma, relaxamento, é um óleo essencial antiespasmódico, é usado na psicoromaterapia pra trabalhar a questão de raiva, muito usado também em creme corporal, óleo vegetal, que a gente use um carreador com a diluição, né, pra usar a camomila romana também sobre a região de fígado. Então, é um óleo essencial que eu tinha, assim, com esse registro de ser um óleo que traz muita tranquilidade, tranquilidade, relaxamento, aliviadores, excelente pra um trabalho terapêutico e também muito usado no aspecto físico. Só que, nesse trabalho recente, que eu experimentei a camomila romana de uma outra forma, ou eu estando num outro momento, o que que eu percebi desse óleo essencial? Ela vai em pontos que a gente tem frustração, expectativa, contrariedade e medos. Eu não tinha ainda acessado a camomila romana por esse aspecto e é por isso também que eu trago um pouco dessa informação aqui. Pode ser que tenha ressonância com o que outras pessoas tenham sentido utilizando esse óleo essencial. Então, assim, aquela imagem que a gente tem dela ser frágil, dela ser delicada, dela ser pequenininha, né, aquela florzinha branquinha com miolo amarelinho, pequenininha, cheirosa, deliciosa, se faz chazinho, calmante, na verdade, ela é bem poderosa na sua ação. Claro que a gente precisa estar aberto pra perceber e se deixar conduzir, né, E quando a gente tem algum tipo de resistência nesse sentido, no trabalho terapêutico, aí vem reações, muitas vezes até física, dói em regiões do corpo, as coisas começam a, muitas vezes, até dar errado, né, dar pane nos equipamentos, enfim, uma série de coisas pode acontecer. Tive que desligar bem na hora aqui, interrompi o vídeo, e eu tava justamente falando sobre interrupções, problemas, situações que fogem do nosso controle, questões que, às vezes, a gente vê como pane que começa a acontecer, e, na verdade, pode ser também um fluxo, né, dizendo, não vai por ali, vai por aqui, e a gente insiste que quer ir por aquele caminho, ou seja, o ego querendo um controle, querendo atender a própria vontade, ou querendo simplesmente trazer um conforto, e o que eu percebi da camomila romana, e isso eu penso, todos os olhos eu vejo dessa forma, eles têm como um ensinamento, né, eles têm como ser um professor, eles têm uma natureza que ensina, então dá pra fazer essa comparação com um professor. E o ensinamento da camomila romana, pra mim, ficou muito uma professora que, aparentemente é tranquila, meiga, fala mansa, só que ela vai profundamente enxergar o que realmente aquela pessoa precisa aprender naquele momento, vai tocar naquele ponto, de uma maneira muito incisiva, e se precisar bagunçar tudo que tá acontecendo na vida dela naquele momento, pode bagunçar. Então, eu não tinha essa leitura dessa experiência, né, da camomila romana, foi a experiência que eu tive, achei muito rica nesse sentido de uma professora que realmente tá educando, né, não é fazendo, não é agradando, não é fazendo o que a criança quer, e sim fazendo aquilo que é necessário pra o aprendizado daquele momento. E eu já tinha tido essa experiência com outros olhos, que tem essa característica, assim, mas de presença forte, e a camomila romana eu não via dessa maneira, eu vi ela muito suave, muito delicada, e dessa vez foi diferente. Eu vi que ela trouxe uma outra maneira de ensinar. Então, eu queria compartilhar isso, caso a tua experiência com a camomila romana tenha sido algo parecido com isso, ou ainda não tenha usado, saiba que ali tem vários aspectos do óleo essencial que a gente pode acessar, e esteja aberto, né, pra conhecer de perto, pra aprender com esses ensinamentos todos, que a gente pode se permitir vivenciar quando tá em contato com a sabedoria do óleo essencial. De novo, as propriedades sempre são, a gente assimila as propriedades dos óleos essenciais nos níveis físico, energético, emocional, de várias maneiras. É possível usar por inalação, é possível usar em formulações corporais, e fazer um trabalho direcionado, né, o que eu tô fazendo é com acompanhamento, eu tô fazendo esse trabalho direcionado dentro da psicoaromaterapia, e é interessante a gente pensar que é sempre importante ter a condução de um profissional, de um aromaterapeuta, de alguém que saiba canalizar esse trabalho pra acontecer da melhor forma. Então, espero que tenha sido útil pra ti esse conteúdo, assim como tá sendo rica e útil pra mim essa experiência, que eu procuro trazer um pouquinho aqui pra compartilhar. Então, um abraço e até breve!